Olá pessoal, vamos continuar aqui a saga It's gone Eu tenho que caçar a Snipe Enchei minha moto bem longe Bem tranquilo quando a gente faz a estratégia de pegar, pelo menos diminuir a escondido A melhor estratégia, na minha opinião O que a gente já abriu no mapa, só eu indo ali fazer essa missão abriu aquele trecho Abriu tudo praticamente Valeu, já vou passar por onde eu já conheço Vou marcar esse ponto aqui Vamos por ali para abrir o mapa E achar mais alguma coisinha tocada Não tem x no mapa não Vou passar por dentro do meu acampamento Está salvando o automato Ah, tu é tranquilo, pode vir Oxê, tu precisas de levar 3 marretalhas bicho Ok Ok É, muda muita coisa não Você quer abrir alguma coisa no mapa? Ou mostrar algum acampamento? Isso é uma turbina de avião bicho Esse trecho do mapa não está aberto Gente, sim Agora, eu dei o meu acampamento A sua lutinha, pelo menos que eu estou aberto Repito A sua lutinha Deve me referir Noito A espelhanço A espelhanço Ainda bem querendo me ver para não estragar a minha moto, aqui já teve uma guerra minha. Ainda vem me chamar no rádio. Que barulho se dá também. Esses carrinhos de reboque sempre tem gasosa. Começou uma nevezinha, bem leve. Um que eu já visitei, né? Visitei não, né? Fiz um estrago. A visibilidade vai para o lixo. E o piloto já é ruim. E com a visibilidade ruim... A bala está comendo em algum lugar ali, mas que se lasca. O que é que vocês acham, pessoal? Ele vai ficar com a engenheira mecânica lá? Ou vai segurar? O que é que vocês acham, pessoal? Ele vai ficar com a engenheira mecânica lá? Ou vai segurar? A engenheira mecânica está apaixonada por ele. Puxa, eu fui olhar o negócio aqui. Quase que eu ia para o brecho. Tem inimigo aqui. Ah, é só zumbi. É só zumbi. Deixa o zumbi. Meu coração do céu. Sabe, havia momentos em que isso foi uma ideia de ruim. E sabe o quê? Ainda tem. Só vou caçar se for obrigado ou se tiver... ...vier me atacar. Fala com o Rick. Tá chorando muito, hein? Ok, se avançar na história, eu não vou poder fazer nada na região noroeste. Ah, não tem muita coisa pra fazer não. Vamos lá, proceder. E se tiver alguma coisa pra fazer, já era. Você me disse uma vez que eu... Eu não disse nada. Vamos, eu não posso te ajudar, D. Me desenhar uma mapa de Deus. Depois de tudo que você fez! Depois de tudo que eu fiz, cara? Ah? A camp de Sherman, as coisas que... Ei, não me deixe, não me deixe! O que se... Você poderia levar tudo, como você poderia arrumar isso? Quando eu colocasse a sarah na chapa, eu me senti orgulho. Como que isso é? Eu estava orgulho, Mike. Isso é o que eu já estava vivendo. E agora você está procurando gostos. Você acha que encontrar sua velha senhora, se ela está vivendo? Você acha que isso vai arrumar isso? Você faz você em casa! Eu não sei, mas eu tenho que tentar. Ok. Se eu fizer isso... O que você quiser... Vou te mostrar o caminho sobre a passagem. Você não vai voltar. Ok? Você me prometeu... Você não vai voltar. Eu tenho que voltar. Vamos pegar esse mapa e vamos varar. Vamos pegar esse mapa e vamos varar. Raine, não... Eu não vou falar com o Boozer. Não vou pegar a boozer. Vou pegar o 3 aqui, não sei nem como é que sai mais. Let it go! Vamos falar com a booze! Ok, se eu falar com o Bullser, vai fechar tudo. Opa, eu não quero falar com o Bullser, eu quero ir no mecânico antes. Cadê? A minha Sniper? 1.3. 2.3. Olha, Blair, eu não estou orgulhoso do que eu tive que fazer, você sabe isso, certo? Eu quero dizer, nós tivemos que... Olha, eles estavam chegando. Sim, sim, eu sei. Você não tem que explicar nada para mim, eu estava aqui quando eles atacaram, lembra? Eu, eu não sei, eu acho que eu estou cansada, sabe? Sim, eu sei. Ok, estou com a referência. Mas ela não está equipada. Ok, vamos aprender como é que é equipar essa abençoada. Está tudo fechado? Ela está aqui. Olha aí, tem... Agora eu aprendi a fazer update na arma. Agora eu aprendi, acho que é o selecionador, cadê? Vou só apertar R1. Agora que eu venho aprender. Ok, vamos só no mecânico aqui. E vaza fora. R1. 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 Algo que Jack dizia. Não importa quando você põe a rua, onde você está indo. Mas você melhor saber onde você está chegando. Você sabe, nunca falamos sobre isso. Enquanto ainda usamos as cores, toda essa época, fora no show de freaks, quando isso não importa mais. Sim, mas eu acho. Os últimos dois mongolos na Terra, os primeiros de originais. Os garotos de bicicletas, os maiores brilhantes na carreira romântica. Certo. Sim, eu acho que nós se tornamos um tipo de marca. Nós fomos muitas coisas, mas nunca fomos uma marca. Quando nós saímos de contato, sem Sara, sem Jack, ou qualquer outra, eu sabia que nós estávamos deixando tudo por trás, tudo que importava estava desaparecido. Eu disse isso. que era um nomad, não é? Sim, acho que eu sou. Vamos lá, Jack. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ela está lá. Vamos encontrar ela. De beac? De beac? Você está pronta? Sim, Mic, estou pronta. Me deixe na porta. Não me deixe esperando. Sim, sim, Mic, o que você diz? Sim, sim. Eu vou ficar com a coisa. É isso aí. Awww, ela tá maluca. Tá estressada. Awww, so nice. Você sabe onde me encontrar. Você sabe o que eu acho, Deacon? Eu acho que você tem medo de estar aqui. Você tem medo de ser parte de algo. Nós precisamos de você aqui, e isso afirma você. Desculpe. Sim, eu também. Você está pronto? Sim, eu vou sair daqui. Ok. Quem vai lá nisso? Só tem um ponto lá para ele buscar a injeção lá no sul. Minha moto está afirmaçando muito. É, só ficou uma injeção para trás que eu não sei como é que pega. Talvez não seja a hora. E da outra vez, era só atirar, velho. No anão no posto para derrubar. E eu pensando que tinha que abrir aquele portão. Eu não olhei. Ah, mas eu acho que na época eu não sabia que tinha que atirar para derrubar. Eu tinha uma pesquisa antes, antes, você sabe? Não? Oh, porra. Eu consegui uma. Eu não sabia o que eu tinha que fazer com isso. Parece que Jack. Ah, você foi um pouco forte. Você foi um jovem que eles saíram na época em dia. Eu não acho que você matou ninguém. Não em sangue de sangue. Não é a matéria se eles atiravam você primeiro. Não tem. Não tem. Essa musiquinha tá, tá acabando. Sabe quantos turistas ficavam atravessando aqui em pouquinho mais de marido? Um. Um. Um milho. Muito e muito para contar. I weighed me bumper-to-bumper with SUVs and campers chock-full of sunburned moms, beer-chugging dads and their snot-nosed kids. Goddamn rainbow, floppy hats, Hawaiian shirts and flippy flops. All summer long they come. A trail of colorful ants from L.A. to farewell to here, nonstop. I'm glad I avoided road trips out here that time of year. This music ends up with us. Fica perto do coração Opa, aqui é a área nova Opa, aqui é a área nova Algo está falando aqui no meu ouvido para vir calmamente Mais um túnel Montanhas do Norte Come on Opa, aqui é tudo Opa, aqui é o caminho que eu vou Continua a seguir o caminho Vai levar você para a montanha e para a válida daimond Ok, o que importa se todo mundo está morto You never know what tomorrow may bring The one who lies next to you Could be a memory I've idolized, I've memorized your face Just in case That needn't last me eternity It's a shame That ain't enough for me Life's full to live I won't be giving up I won't be giving up A música desse jeito É para destruir a emoção do peão I won't be giving up I won't be giving up Oh, I know you will tell me too If you're out there I'll find you Se você estiver por aqui Por lá Ah, eu aqui Eu vou encontrar lá Ah, tem tirotei, velho Mayday, mayday Captain Kuri, você está lá? Come in, mayday No one is listening Damn it, try again What the hell You got it Yeah, we got it We got it Ah Se machuca a flera mais Tem que achar algum ponto aqui Corre E achar outro ponto De explosão Corre Cadê ponto de explosão? Aqui Joga uma pedra no bicho Pelo menos Oh Eu apertei o botão Ok Achei dois pontos Primeira coisa Granada Mais granada Oh, zerou tudo O que é que eu tenho aqui de bom? Me tranca Carrega Aqui no ponto Carrega Corre Faz a volta Opa, tem aqui Vá logo Chega, o cara se estressa nesse jogo Cadê ele? Cadê ele? Ele não pode vir por trás Vou vir pra cá E pegar você lá Depois do trator Aqui Venha pelo trator Corre Lá pela brechinha Tem outro ponto aqui Corre 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 Cadê a brechinha? Cadê a brechinha? Joga uma pedra Me ajuda Filha da mãe Eu tenho que passar pela brechinha ali Bicho Isso dói Isso dói, bicho Ali Um ponto de explosão ali Dois pontos de explosão e ele morre Carrega essa porcaria Essa arma Espere-se Venha Quase que eu exploro minha moto Filha da mãe Brachinha, brechinha Se eu pego aquela Passa pela brechinha E onde é que tem ponto de explosão que eu não vi mais É ali, ó É aqui mesmo Vou acabar Guardando 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 Corre E carrega essa O que? Não me estresse! Cadê minha bala? Zero. Cadê outra? Pão de explosão. É a única salvação. Não tem nada. Não tem nada. Lá vem ele. O que? Por aqui, por trás da casa. Não tem nem um pouquinho para descansar, bicho. Aqui. Keep shooting. O que? Ele está fraco. Mas eu também estou... Estresse-me fora. Um... Dois... Três. Três. Uh... 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 Run away! Jesus! Eu perdi dois pontos de explosão! Uh... Perdi munição. Aqui. Agora... Tem que me livrar. Achei o pão de explosão. Cadê? Quadrado... Não vou morrer, não! Só preciso desse ponto de explosão. Deixa eu correr. Perfeito. Perfeito o quê? Não, eu não posso gastar à toa. É melhor levar uma lapada... E sair correndo. Perfeito. Perfeito o quê? Não, eu não posso gastar à toa. É melhor levar uma lapada... Era a hora que eu preciso de estamina. Será que... Quase... Eu não posso gastar. Eu sei. Eu tenho que ter erros. Eu tenho que ter erros. Eu tenho que ter umiano. Você conseguir me fazer uma gerada. Para o meu pai. Ah, é melhor. Eu tenho que estar para a liga. Ele é um jovem. uns 15 tiros ele morre cansei, corre corre bola Jesus life opa opa, ele deu uma distancinha legal, ponto explosão aqui, é essa ok sweet, Jesus stress me out oh Você! Oh, meu Deus! Eu não sei o que nós deveríamos ter feito sem você, cara. Ok, 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 ok. É morto, é legal. Eu sou o Russell, Glenn Russell. Esse é o privado Mullins. Rick! Oi, Rick. Eu sou o Deacon St. John. Você disse privado? Isso é o Deschutes County Militia. Você não é de aqui. Você veio ao caminho? Ah, não, não, não. Eu só estava... Ah, eu vim... Ah, eu vim para o Flávio do Sul. Ah... O que... O que você está fazendo aqui, cara? Como você está chegando ao 97? Oh, 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 Jesus, cara. O que? Esse cara só salvou sua vida. O coronel nos disse para olhar para qualquer pessoa entrar no território, no norte ou no norte. Bem, se você... Ficando rápido, cara. Vamos deixar o capitão lidar com isso, ok? Ele só matou um rango, cara. Vem com nós. Nós temos um campo, apenas por Diamond Lake. Vamos pegar os três hotos na caixa. Pelo menos que nós podemos fazer. Ok, sim, parece bem. O que é o Flores? Nós não podemos deixar ele aqui. Ah... Você fica aqui. Eu vou voltar com um combustível. Não! Escute. Fica aqui. Usa as armas que você tem. Você vai bem, ok? Vamos lá. Ficando com você. Ficando com você. Tudo bem? Eu estou tendo algum problema com os esquadros aqui há algumas semanas. Se a patrol pegar você, pode ser um problema. Ok, goto. Então, Deschutes é a militação de militares? Olha, mano, tudo que eu sei é que eles me ensinam. Eles querem me salutar. Sim, senhor, eu salutar e dizer sim, senhor. Quanto grande é sua roupa? A campada aqui, eu tenho 100, talvez mais. É difícil de acompanhar. Back em HQ, há um monte de coisa mais. Quanto grande é a mulher? É isso aí? É isso aí? Você pode esquecer. A garota tem as normas sobre isso. Fratern... 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 Fraternizing! É isso aí. Olha, você põe sua ordem, não se engança com você. A mulher é a mesma que os homens. Não importa para o coronel. Eu não... Eu estou... Eu estou procurando algumas pessoas e uma mulher que eu rodei com um ano passado. Eles deveriam vir de Silver Lake. Eles deveriam ser um dos campos de refúgio de Nero, eu acho. Silver Lake? Jesus, mano. Silver Lake foi muito longe de isso. Sim, sim. É muito fácil de perder tempo aqui, sabe? De qualquer forma... Vocês... Vocês... Vocês escolham alguém? Survivores, eu quero dizer, de refúgio de refúgio? Talvez. Como eu disse, é uma grande armada, sabe? É o capitão. Ele veio através das Flasso Flats, eu acho. Ele pode pegar a porta. Estamos quase lá. É isso aí. É o Corporal Russell. Abre-se! Ok. Vamos falar com o capitão. A porta. Capitão, senhor. Nós conseguimos. Nós conseguimos. Abre-se. Abre-se. Não, senhor. Eu quero dizer... Sim... Nós perdemos. Mas nós entramos em um rádio, senhor. Onde está Mullins? Flores? Flores está morto, senhor. Eu tenho Mullins com o corpo. Isso vai ser tudo, corporal. Vamos pegar um combustível. Vamos voltar para Mullins. Você sabe o que fazer. Sim. Sim, senhor. Se não fosse para esse homem, nós todos estaríamos mortos, senhor. Eu me prometi um pouco de comida e um lugar seguro para campar hoje, senhor. Corporal, sai daqui. E você é? Meu nome é Deacon St. John. Meu nome é Cory. Derrick Cory. Você está bem? Sim, desculpe. 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 Estou um pouco cansado. Estive na rua há muito tempo. O senhor, Russell, disse que você estava recrutando. Você está interessado? Estou procurando. Estou procurando. Estou procurando. Estou procurando um campo. Estou interessado. Vamos lá. Ok, ele viu a merda. Ele deixou com a esposa. Estou procurando. Estou procurando para passar por um tempo? Estão perdendo tempo lá, sabe? Então, onde você få o nosso carro? Colômbio? Tem algumas campas que eu fazia para os pão de caos. Quantoiro. File com? São dois. Deu. Tenho um nome que estivesse capaz de manáros a gente. Você sabe? Que campos? Onde são eles? Você sabe, passando o Vale do Parque, não importa, eles estão embora agora, eles estão perdidos. Russell disse que você estava lá quando o Silver Lake foi perdido? Sim, isso foi uma fita, eu sei dizer. Algumas sobreviventes? Algumas. Moe, moe, moe! Vamos, você pode ir atrás. Aqui, pegue isso. Escritório de militia, créditos de camp, pagamento para ajudar meus homens. Use eles em qualquer dos comissários. Ok. Você vai se juntar? Seguindo. Estamos prontos para sair daqui daqui. Prontos para sair daqui daqui? Você disse que você tinha algumas habilidades de tração. Sim, algumas. Isso não é a vida do Drifter. Nós estamos lutando uma guerra aqui. Você certeza que você está por isso? Isso é o melhor que você tem? Eu posso recrutar você. Mas o coronel é o único que pode te ensinar. Você se sentire. Dê-nos uma mão. Eu vou levar você para mim mesmo. Eu vou estar aqui. Boa. Jesus. Jesus. Motherfucker. Ele tem o meu ring. Ele pegou ela de Sarah. Ele tem que pegar ela de Sarah porque ela não teria dado ela para ele. Então, isso significa que ela tem que estar aqui. Ele não parece como militia. Ele não parece muito militia para mim. Não, meu nome é Wade. Wade Taylor. Você pode me chamar de Wade. Deacon St. John. Deus. Deacon St. John. Você é o meu irmão, um pastor ou algo? Não. Man, isso é um nome. Você vê isso, mano? Isso é uma coisa louca. Sim. Então, o que? Você se juntou? Você se tornou um homem? Você se tornou um soldado? Eu não sei. Talvez. Você se tornou um soldado, certo? Sim, mano. Eu estou esperando o coronel. O que é isso? Eu estou viajando com algumas pessoas. Nós nos separamos. Você vê alguém que se tornou assim? Ah, não, mano. Oh, ela é uma olhadora. Eu vou pegar isso, sabe? Eu tenho que ir, mano. Eu estou procurando para mim por uma olhada ou alguma coisa. Boa sorte para você, deacon St. John. Jesus, o que nome é. Jesus, esse cara é f***. Você não se lembraria de Sarah se lhe derrubar no rosto. Vamos, Sarah. Vem. Onde você está? Você está aqui? Em algum lugar. Talvez em esses tentos. Talvez aqui. Veja essa. Não, não estou aqui. Procurando a mulher desesperadamente. Não, não estou aqui. Não, não estou aqui. Não, não estou aqui. Ah, Deus, ela não está aqui. Ela não está aqui, mas... Não poderia ser tão fácil. Não poderia. Certo, não. Não, não estou aqui. Não estou aqui. Não, não estou aqui. Não, não estou aqui. É muito fácil. Vamos ver aqui. Não vai ver aqui. O que é que tu tem para a gente? Ah, tem que chegar nível 2. Nível 3. Uau, Lucas, tá aqui de gasolina. A minha é essa aqui, a gasolina vai chegar aqui. Ok, 4 mil, só tem 2 mil de créditos. E não tá dando nem, é só juntar o dinheiro. 3 mil, 8 mil. Aqui, nível 3 é requerido, e aqui não, é só juntar o dinheiro. Ou crédito, seja lá o que for. O que eu posso comprar? Ah, vou juntar. Não, radiador, radiador. Sim, senhor, isso é um bom. Ok. Sim. Até mais. Vamos salvar e... Até o próximo, pessoal.